Música A primeira sapatão do José Volta passou por nós Já eu conheço ela É Aquela que passou por nós Aquela veinha Primeiro você sapatão do José Volta A praça dos mártires As praças do Não é o nome dos humilhados Não Direto A praça do Puta que pariu A praça A Riego Não é aquela praça ali Não é a praça ali Não é a praça ali Não é a praça ali